Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Fer Batista, o Sábito Autêntico, o Zelone, o Alan e o Spock, e mais um vídeo E galera, dessa vez o tema do mapa é Garfield galera, aquele gato preguiçoso que adora lasanha, dessa vez virou o tema de esconde-esconde galera O mapa foi feito pelo iKickTV, lembrando que você pode fazer o seu mapa de esconde-esconde e enviar pra gente pelo e-mail E pra quem não sabe, esconde-esconde funciona da seguinte maneira galera, existem dois times, um time que procura e outro time que se esconde Lembrando que a galera que procura tem 10 minutos pra encontrar todas as pessoas escondidas pelo mapa Enfim galera, se vocês gostam de esconde-esconde, bora um like, vão bater o recorde de likes nesse esconde-esconde que ficou bem legal E bora pro vídeo Então, Selvot, você vai começar aí vendo quem vai procurar esconder, ok, beleza, vai se esconder, Batista vai se esconder também Próximo, próximo Caraca, eu ia procurar, mas foi o Spock, caramba, boa o Spock Vai ser fácil, vai ser fácil demais Vai ser fácil demais, então o Spock não Os caras me jogaram na teia, gente Não, Zelone, não é você não, é o Spock Então o Spock, bota o botão vermelho, aperta o botãozinho ali E quando estiver pronto, você já pula pra lá e a gente pula pra cá Então vai lá Pulei Vamos lá, miô, miô Vambora, beleza Me jogou louco Me jogaram fortemente O Autentic não botou a roupa aí, boa o Autentic Ó, então, galera, lembrando que a gente tá aqui no mapa do quarto do... não, quarto não, a sala do Garfield Mano, eu tenho que conversar com vocês Peraí, essa sala aqui não é do Garfield, não é do dono, né, porque eu nunca vi Fala no Garfield Fala no Garfield Fala no Garfield Fala no Garfield Galera, eu não sei se vocês conhecem, mas quem assistiu já assistiu o desenho chamado Gato Félix, mano Quem assistiu já assistiu? Ah, ele tinha uma bolsa muito bacana, você já viu? Sabe o que eu assisti? Sabe o que eu assisti muito bom? Fala Fala no Cellbit Nossa Nossa, ô Mike, você não era assim, hein? O Alan é meu inimigo, não, o Alan não, o Autentic é meu inimigo, a gente se despediu no último episódio É verdade, mas se encontrar você vai tomar uma paulada Lembrando que a segunda partida do Alan em esconde-esconde e a primeira, quando ele estava se escondendo, ele morreu em 2 segundos Então Alan, tenta abrir uns 10 segundos É verdade E foi com a besta, foi com a besta a Cellbinha Eu só morri, eu só morri rápido, porque eu fui seguir você, falo mesmo Nossa Olha as máscaras caindo A fera que perseguia, a fera que perseguia chamava-se a Cellbesta, a Cellbesta, ela sempre fala da fera e a Cellbesta é uma besta quadrada Sai! Olha aí, o Spock saiu, eu tô no lugar alto, então ele nunca mais vai me pegar, então enfim, se quiserem já entregar a vitória pra mim ou pelo menos pra quem tá alto Ganhou, 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 ganhou né? Tá alto, tá alto, o Spock não vai Vai, vai Pô, a gente fala isso, mas o Spock andou treinando aí no esconde-esconde Já sou profissional Eu tô vendo o seu nome, não queria falar nada Profissional Não, não é o Spock, então tudo bem Eu tô com medo Gente, eu tô com medo de morrer O Peck, eu não sei que... Quer dizer, eu não sei não É meu amigo, filho, você é meu amigo, não é... Fica meu amigo Você não é meu amigo não, filho Peck, eu vou atrás de você Eita Ei, peraí, cadê o... Ô Alan, cadê você? Fala onde você tá pra gente Amigo, um cara que se esconde nunca deve se achar Não, mas é porque eu tô filmando, tipo, daí você fala... Ai, Peck, ele tá chegando aqui, Peck, ele tá chegando aqui, Peck, um pocão Eu tô filmando, muito bom, imaginei o Peck assim com uma camerazinha Ó, Peck O quê? Olha aqui eu Aonde? Eu tô lhe vendo, eu tô lhe vendo, eu vou ia Vou ia Tô cor, galera, tá atrás de mim Eu tô indo, Celbit, eu tô indo pra você Você vai vir, você vai vir, é difícil, é um caminho trilhado Não, não, mas tem que tá aí, eu tô, eu sou trilhado Tô meio díbre, tô meio díbre, mano Tô meio díbre da fera Nossa, eu tô no lugar... Eu nem sei o que que é isso que eu tô... Ah, tá, sei Vamos lá, então, velho Celbit, eu tô no lugar muito sem trilhamento Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Meu Deus, eu tô no lugar sem trilhamento nenhum Peck Nossa, eu confundi com o Felpis? Beleza, eu não vou lhe ajudar É que o coração bate igual Que que é isso? Não acredito O cara sabe o ritmo do coração Não, eu vi Pô, que que é isso? Por que que você me... Sai de perto, você vai me denunciar Eu não vou não Eu vou, eu vou falar Celbit, vem junto comigo e com esse homem que disse Eu não consigo sair de onde eu tô, eu tô preso Ah, não me ajuda, não me ajuda Amigo, você é meu amigo? Eu sou, eu sou Ah, então... Ah, achei, Autentic Ah, eu tô com os dois amigos ali Você tá me denunciando como atira isso? É, é só você pegar e botar o botão direito no chão Clica o botão direito no chão Vem cá, Autentic, vem Aí, é assim Aperta o CF4, Alan É assim que você solta o míssil Comprovado Ai, que legal Vou tacar um aqui, ó Ai Ô, Celbit, você consegue vir pra cá, Celbit, fazer o translocal Vamos ver, Autentic Nossa, Autentic, já foi Ô, Autentic, você não é o bonzão, meu inimigo? Ah, ah, então Tem que mudar o corpo do joguete Segura, Aut, F1, até o F6 Ô, você é tão engraçado, hein, você é youtuber Ô, tem o Alan aqui Ele é youtuber de jogos, sabia? Jogos não, de games, Peck De games Verdade, cadê o seu? Batista, vem cá, meu amigo Eu tava enunciado Eu não sou louco de ir aí Vocês estavam denunciando a posição Eu tô Não tô denunciando a posição, Alan Tá assim, ele, ó Depois eu morro, ele fala Ah, o Alan morreu Ai, caramba Lalalalalala Mike morreu de altura por causa de alguém Ou você caiu mesmo, moço? Eu caí, eu caí, eu caí Droga Eu tô com uma... Intercepta esse Ah, já achei Deixa pra mim, Spock É meu Então vai, então vai Vai que é seu É problemas pessoais que eu tenho É, Autentic, Autentic, você não é um amigo, vai, não? Diga uma coisa pra você Você entrou numa foda Vai, 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 boa Por que que entrou numa fria? Você entrou numa fria, Peck O que? Ele vai te de Brawl, Autentic Ô, vocês não... Nossa, eu peguei essa dica Eu peguei Ô, Peck, você não entendeu? Eu não entendi, não Nem o Alan entendeu Ele tá em silêncio Pô, vocês não entenderam, velho Onde vocês estão? O que? Não sei o que significa Não conheço Ele vai entrar de novo Vai, 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 Spock Pega aí, eu vou pegar ele aqui dentro Eu não sei... Escapei da feira Ah, não, Spock A gente de Brawl, velho Nossa, a gente de Brawl O cara matou o português Ele tá seguindo esse cara Que de Brawl Eu acho que de Brawl foi o português, velho Caraca, mano Ele é espiça com fogos Eu tô com medo Eu tô vendo um homem se aproximando Olha, eu tô vendo o Dibri, velho Ah, não tem como Ah, Alan, cadê você? Nossa, galera Deu o Dibri mais poderoso Caraca, mano Ele se calopou nos fogos E correu, velho Nossa, eu sou o ninja das trevas Nossa, o cara é o ninja Caraca, o Spock não capturou ninguém ainda Ou é impressão minha? Não, peguei o Tentic Ah, não, não O Spock tá sem o Nick Como que você perdeu o Mike, Spock? Meu, eu te joguei em cima dele E você não conseguiu Seu incompetente Deu o Alain em dois Deu o Alain em dois É que o Mike, bota o Authentic com o Nick Quando você tiver tempo, moço Porque ele tá sem o Nick Você mesmo é o Authentic Esqueci, eu, eu O cara é ladrão, gente, ó Desconta dois minutos do relógio, hein Verdade, verdade, verdade Vocês viram que no calendário A conta de dez minutos Ainda falta dez, pelo jeito Ah, tem um relógio enorme na fala Oh, Spock Joga todo mundo numa free ali dentro, velho Oh, não acredito Oh, na moral Eu me escondo aqui Igual um mestre da camuflagem E os caras vêm me estragar Você não fala mais comigo Eu nunca mais participo disso Oh, oh, Batista Eu cheguei Ele tava aqui pulando, ó Batista Na moral, ó Esses caras tão tudo aqui, ó Batista Eu duvido Eu duvido Batista Pararam, pararam Alô, alô Não Vem pegar esses mano aqui Que, ó Esses mano Vem pegar esses mano Mas, ó, Alain Você nem foi ferro, meu Tá queimando A pessoa pra jogar daí de cima É obrigatório Ah, meu irmão Você não pega os mana aqui, não A gente tá sempre querendo fazer traição, né, velho Até quando ele não pode É verdade É sério, mano Meu Deus, o Alain Mano, você tá aqui em cima no freezer também com a gente, meu amigo Você tá aqui também? O que você tá fazendo aqui? Você sabe que a gente tá aqui? Será que é meu amigo? Não, amigão Ô, é sério, Peck Peck, você é o líder Tem que escolher alguém pra ir pro sacrifício O cara que denunciou os mana aqui Vai ter que... Para de estragar amizades, cara Vem, Alain Vem Quem que é esse cara aí embaixo? Só porque eu sou Faltam 4 minutos, galera 4 minutos pra acabar Ô, Alain Na moral, como é que você fez aquele parkour ali pra baixo, velho Ah, amigo O ninja do parkour, né, Peck Escapé de dois, filho O Alain O Alain tá preso Ele não sabe sair do lugar É só empurrar, velho Deixa eu tirar você daí, Alain Fala, gente Fala, feita lado 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 Eu não tô preso Eu juro Eu consigo Fala Fala, feita lado Fala, feita lado O Celso, você tá vendo o Alain daqui? Fala, eu tô no lugar secreto É o seu lugar secreto Onde é Tá gravando ele? Grava ele Ô, Celso, você tá ali dentro da um negócio ali azul, ó Ô, Alain, lembra que eu falei onde você tá pra ultigravar? Eu tô gravando agora Eu tô esperando o Autentic, filho Ah Você não tá ligado Autentic subindo ali, galera Autentic subindo Lá, vó, lá, vó Atrapalha ele Como que vai atrapalhar ele? Solta o foguete pro confundir Solta o foguete pro confundir Confundir a mente dele Meu Deus, muitos foguetes Tô confuso Vou pular Joga o vidro Joga o vidro Verde Duvido algum fã aqui Pra me derrubar, velho Eu tô me camuflando aqui nos fogos, meu amigo Eu sou uma festa Ô, Alain, seu eita dentro de vocês Vai que eu me camuflo? Eu pego, eu deixo de estar aqui Eu vou te derrubar daqui Vai, Alain, derruba Não, eu não sou traidor assim Assim Peraí, não, não Tente tá quebrando aqui, ó Tente tá quebrando Já pararam Os torres vão embora é tudo, amigão Vamo Ô, Beck Vamo-nos Eu quero te matar, é sério E aí, velho? Eu também, eu também Galera, quanto tempo, vai? Tá assustando? Falta dois minutos Galera, alerta amarela Alerta amarela Não, velho, como é que isso vem, velho? Vem pra cá, vem pra cá Não, que vem pra cá, mas que tá guiando ele Alerta 82 Aí, depois vocês falam de mim procurando, hein Ô, Mike, ô, Tente Pode ir pro próximo É, lógico, mas vocês escondem só no alto, fi Vamo passar uma partida, gente Vamo, vamo, vamo Já acabou o partida Já volto com o tempo, Mike Dois minutos Só tá um minuto e quarenta Um minuto e quarenta a gente vai viver, hein Eles vão descer, Spock Peraí que ele tá chegando Alan, cê tá pronto, Alan Peraí que ele chegou Peraí que ele chegou Peraí que ele chegou Aí, velho, Tente Entra aí, Tente Olha lá aí Vai lá, Tente Vai lá, Tente Eu tenho uma espada E eu não tenho medo de usá-la Ô, Spock, eles vão pular Spock, prepara que eles vão pular agora Ai, meu Deus Vai, vai Vai que tu não tem como voltar Relaxa, relaxa Eu tenho um plano Eu tenho um plano Eu tenho um plano Eu tenho um plano Gente, need back Gente, eu não tô mais do lado Não tem que fazer bem cedo Eles pularam pro continuador, Tente Estão dentro Alô, meu irmão Alô, meu tio Alô, você, meu tio Ai, caramba Não morreu Mato ela, quem tá vivo ainda Cês não pegaram ela Pega, vai embora Paca, paca, vai embora Eu joguei ele Muito obrigado, Alô Morri O seu bicho tá no watch O Marquinhos, atrás da cadeira Droga, droga Eu me fui Eu não sei quem é meu amigo Quem não é Mas você, eu bati em você Bateu não, bateu não Eu caí, eu caí Ah, agora não Ah, já era, fi Ah, 30 segundos 30 segundos 30 segundos e o sonho O sonho de ser o campeão do esconde-esconde Caraca, o Alô tá no mesmo lugar O sonho de ser o mestre 20 segundos, 20 segundos Ele tá no mesmo lugar Ele tá no mesmo lugar Me chamem de camaleão Eu vi authentic Eu vi essa, hein, authentic Me chamem de camaleão E aí, você tá mudando Por quê? Não, o Alan ganhou O Alan Olha só quem ganhou O Batista O Alan O Zellune E o Selbit Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Na moral A minha visão Na moral A minha visão foi tão boa Mas onde você tá Pra ter essa visão Deixa eu te ver Só pra imaginar Olha isso F5 duas vezes F5 duas vezes Eu vi tudo, mano Isso aqui é bom Nem sei como sobra Aquele tempo Nem eu também Enfim, galera Vamos pra segunda Última rodada E galera Na última rodada Quem vai procurar Vai ser o Zellune E o Batista Eu tô junto com o Authentic O Alan E o Selbit São uma dupla E a outra dupla É o Spock E o Batista Pula na teia Foi, foi, foi Bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem comigo Não, pera O Platão E o Selbit Tô chegando Fica aí Fica aí Fica aí Vem cá Vem cá Vem cá Eu não sei onde a gente pode ir Peraí Eu sei onde a gente pode ir Calma aí Eu não tô te dizendo O Plano do Ludeiro parece que é o mesmo que o Mike Ô Mike Cê vai mudar Mude o seu plano aí Não, 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 o plano é diferente O plano é muito parecido igual De novo Como que você sabe Você não sabe nem qual é o meu plano Eu vou atrasar a dupla Não, não, não Sobe ali, sobe ali O Authentic vai me batendo aqui Ô Mike Boa, Authentic, continua Não, não, Authentic Subirei, subirei Tô atrasando a outra dupla Ai Vai logo, Authentic Se esconde Autentic, sobe aqui, Authentic Eu dou a minha vida Ai, meu Deus Eu me perdi aqui Onde é que é pra ir Ah, não Não, Authentic vem cá Seu parceiro, seu parceiro tá atrapalhando a gente Authentic vem pra cá, Authentic Ah, não, ah, não, peraí Tá aqui, tá aqui Ah, não Tá todo mundo aqui no mesmo lugar Ah, não Conta aí cês fala Conta aí cês fala Não pode Falta pouco, falta pouco Ó, os caras já tão se desentendendo aí por si só Calma, não sei onde cê tá A gente nem vai precisar fazer nada Eu tô subindo, eu tô subindo Vai, vai, vai Galera, só que Ah, não Ah, não Vem na pardinha aqui, ó Segura na pardinha A fera saiu, a fera saiu A fera saiu, a fera saiu A fera saiu, 10 minutos contando Ah, a fera saiu Ah, falhou Ô, mano Authentic, dá TPA Eu vi uma ali, Zenone, vem cá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tô voltando, tô voltando Cadê você, Mike, cadê Boa, boa, boa Ah, já vi, já vi, já vi Vem, vem, vem Vem, vem, vem Condenado à morte perpétua Vem, vem, vem Não Ah, mano Eu tô pronto pra fazer Para, Authentic Opa Authentic me derrubou, velho Ô, Pek, cê me ama Não é, não é, é porque minha tuba sumiu Não é, não é, não é, é porque minha tuba sumiu O Authentic morreu O Authentic não, vem cá Eu não consigo, Pek Alan, Alan, a gente só sobrou nós dois Alan, a gente foi tirado no lixo Mike, desculpa, tive que transformar Galera, eu posso Eu tô sozinho nesse mundo Eu tô com o frio Tá errado, Pek, aguenta aí Ai, tá agora Ai, tá Aí, o Falciane morreu Não, Zenone, por favor, meu amigo Zenone, te dou um beijo Ah, vem cá, Zenone Mas você tá ali atrás É uma dupla de dois Uma dupla de dois ali Uma dupla de dois ali Olha os dois de fazer isso Uma dupla de dois subir na escada, Batista Olha uma dupla de dois Não, Zenone Olha a dupla de dois ali subindo Olha o ar Olha, eles spawnam os monstros aqui dentro Batista, é só a chance Eu não vou sair daqui, Batista Mas às vezes eu ia perder eles, Batista Se você não for agora Fica aí Ô, Pek, deixa eu explicar Por que eu não cheguei rápido Gente, eu não vi o pauzinho Que taca por longe Eu e o Mike, nós tínhamos um assunto a resolver E eu não podia deixar ele se esconder, mano Porque eu queria que... O cara voando ali, minha Para de voar, gente Eu morri, eu morri já Ai, não Mano Isso aqui Traslocação Vai Pegar todo mundo agora Trasloca, transloca Vai Pegar todo mundo Ai, para, 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 Zelune Você nem sabe o que você está fazendo, Zelune Você nem sabe o que você está fazendo, Zelune Meu parceiro, sai do Facebook Sai do Facebook Isso aqui Não Obrigado, Mike Não, Batista Eu, como seu parceiro, só falo corre Não, Batista, vai isso não É, Peck Estamos chegando no impasse Zelune, você nem sabe o que eu estou fazendo Pegou o autente agora Vem, vem Briga Briga que nem um homem Que nem um guerreiro Um guerreiro que olha a lâmina E a lâmina que corta o fio da navalha, meu amigo Zelune, você não sabe o que você está fazendo Zelune, você está cometendo uns erros Tem alguém andando com um cavalo ali no meio Vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Vou pegar, não Não, vai Eu nem, eu nem, eu nem consigo enxergar dentro desse cavalo Oh, não O Beck não girou Não dá para enxergar dentro desse cavalo Beck, vou atacar a função de velocidade em você Calma aí, mano Beck Sai do cavalo, merda Morreu Tinha um cara no cavalo, você não pode não Comeu o cavalo, não pode O cara merece das beias sferas Por que não pode um cavalo? Porque não pode um cavalo Você vai procurar as galas com um cavalo Você que é um cavalo também É, pega, pega, não é Não é, eu acho que o Alan O céu, o Batista, o que é Eu sei onde o céu, o Alan também O mestre do silêncio também Meu amigo, eu não falo nem que eu me escondo Eu falo que eu já sou um bloco, parto no cenário Eu tô vendo ele Ah não, Batista Porque você é um cara quadrado, nunca vi mais quadrado Foi, você pegou um bloco sem querer, devolve aí Foi você que fez a arte Eu sei, eu sei, eu tenho que colocar de volta Nossa, que ladrão, meu No parágrafo 22 do escondisconde Se alguém pegar o bloco, é desclassificado Automaticamente perde Oh, não, mentira E é banido E é convocado uma batalha de rap Caramba, mano, eu lembro do parágrafo 4 Que era o não me importo É muito bom criar um parágrafo Eu não me importo, né, é muito bom Vamos criar uma batalha de funk também O parágrafo 4 vem, tipo, depois do 20 Galera Vocês já ouviram falar do Cavaleiro Sem Cabeça? Olhem um cavalo andando no meio da sala Sem controle nenhum, velho Poxa, perdeu a cabeça Falta pra eu ganhar, só pra confirmar Falta uns 50 anos, amigo Pra você ganhar, não calma Porque você não é vitorioso Falta quanto tempo, Mike? 6 minutos 6 ou 3? 10 6 6? Putz Ele está ali naquela gaveta ali de cima Acertou Pô, eu vou pegar um café aqui então, mano Pode ir, pode ir Está tranquilo Nossa, ele é snob então, né Você subiu aqui, ô, Mike? Quando o cara nasceu com o parkour no pé esquerdo Não dá Parkour no pé esquerdo Até parkour é um objeto, né Parkour é um objeto O cara nasceu Na moral, quando eu nasci eu já pulei na cabeça do médico Porque era quadrado Olha a abóbora, a abóbora, a abóbora cavaleira, mano Nossa, pior que eu vi, mó da hora Gente, o cavaleiro Gente, mata o Authentic, por favor Eu vou matar agora Ele está ali na cabeça do Pluto Eu já morri já, velho Agora eu sou uma abóbora em cima de um cavalo, velho Correndo no meio do mapa Peraí, galera Vê se o Authentic Ou não O céu precisa de uma lixeira Que eu vou olhar se ele está naquela prateleira em cima Putz, vai que ele está no canal do Alan Caraca, a gente não pensa nisso, hein? Não esquece que é uma dupla Eu e o Alan Então, os dois maiores lixos da internet Ah, amigo Faz parte, né? Faz parte, né? Caraca, putz Eu não sei nem o que eu falo Eu não consigo voltar no aburrículo Se você estiver ali na ambulância Calma aí Na ambulância ou no freezer? Aqui tem muito... Cara, com força de freezer com ambulância Eu acho que ele saiu aqui nesse negócio aqui em cima Ô, tem um cara andando com um cavalo mesmo Não, nada Eu estava caindo os arraque ali, ó Não sei se vocês perceberam, né? Ô, Cell, te manda até onde você está aí Calma aí, eu estou mandando até o Alan Falando informações Religiosas Falando informações religiosas Como assim? Boa, boa Acho que assim está bom já Cara, Salmo 14, Alan Assim está perfeito Eu diria que nós somos como um Mike, eu estou vindo aqui e não estou vindo Como um pedaço de... Acho que eu sei onde eles estão Aonde, aonde, Mike? Aonde? Ah, não estou não Ô, na moral, né, Alan? Eu vi eles aqui perto da gaveta Na moral, na moral, Alan Como assim, velho? Eu não sei nem o que eu falo Só sinto Nossa, foi profundo, hein, galera Ô, você está vendo aquele vaso de flor lá? A gente não está lá, não Eles estão lá sim, eles estão lá sim Se você quiser, eu vou lá só para te dar Nem que o brilho dela não se consiga comparar o seu Ó, batata, está apaixonado Cadê? Cadê eles? Eles não fizeram a transculocação para fora porque eu fiquei aqui fora o tempo todo Eles estão perto das gavetas Em algum lugar Peque, peque, peque O cavaleiro chegou, mano, olha para trás Então vem Pode pegar O cavaleiro? Pega Ai, eu arrematou meu cavalo, mano Sumiu O Authentic, ele já foi pego ou não? Já Já Ele está verdinho É que ele está verde? É porque... Iiii Ele comeu muita cenoura Ah, então nós somos os sinalistas aqui do prêmio? Nossa, então Qual é o prêmio? Eu diria que ganhamos porque, tipo, né, os últimos... Ó, falta 3 minutos com o Alan 3 minutos 3 minutos Pô, onde eles estão, galera? Eles estavam aqui perto das gavetas Eu vou na cozinha aqui então, dar um rolê aqui, velho Mano, eu descobri onde o Cellbit está, mano, agora Eu vou te mandar para o Theo Manda para o Theo para mim também, manda para o Theo Eu, Cellbit, duvido você me mandar para o Theo onde você está, velho Ah, você duvida? Duvido Tá, Theo Eu vou te falar no meu quarto, mano Autêntique Eu estou Eu estou onde o sol não bate água Fala assim Caraca, onde eles estão? Sumiram, velho Mano, mentira, que eu já olhei aí, Cellbit Espera, eu sei o que já Já, mano A gente está aqui dentro, a gente está aqui dentro Manda para mim, manda para mim, manda para mim, manda para mim Eu vou mandar a mesma coisa, olha, que é onde a gente está mesmo, ó Cara, que tem um cavale pequenininho aqui, velho Toma aí Oh, cadê eles? Eu estou procurando Manda para todo mundo, manda para o público Não dá, porque se eu mandar para o público, todo mundo me pega, né? É, eu mando, então Alguém olhou dentro do garfo, já? Alguém já olhou no chico? Mandei, Mike, onde eu estou Ô, Cellbit, encaminha o e-mail para mim Mas, cara, eu já olhei, já Vocês dois olharam já? Como assim? Eu falei que eu já tinha olhado aí, mano Ô, Cellbit, encaminha o e-mail aí para mim Encaminha o e-mail, tá ligado? Oh, eles devem estar no e-mail aí, mano Manda para imitar no meu orkut, lá para lá Eu mando um scrap, mando um scrap Eu já sei que eles estão no fogão Eles estão no fogão, eles estão no fogão Como você sabe? Eu já fui lá Não foi não, ó, trairão, trairão Tem vários cavalos ali, é sinal de que eles estão no fogão Como sobe? Mano, não tem como Ai, ai, moleque Ai, galera, um minuto e meio Ali eles não conseguem ver, né? Não tem, não tem como Ah, beleza Mark, já são os gestão Mark, já são os gestão Estão na saída de ar do fogão Sério? Como é que cheguei em pé? Sim, é um dos lugares mais altos Oh, mano, como é que faz aqui, velho? Ah, que o Alonso foi, velho Alonso, 50 segundos, eu acho, por aí Ah, não, caí, velho Mike, vamos lá, Mike Não tem como chegar lá, eu não tenho tempo Eu tenho tempo Vai me cair Não tenho nem esse plano de começar para subir aqui Mas se eles não estiverem lá, caiu Alonso, volta lá em cima, mano Qualquer coisa, só pega um stickzinho e bate, mano Se eu te falar que eu estou sem stick Quarenta segundos Onde o Peck? Eu acho que tem uma saída de ar do esconde-esconde Não, do fogão Do esconde-esconde? Caraca, saída de ar do esconde-esconde Quarenta segundos, Peck, quarenta segundos Quarenta segundos é um sonho Vê se eles estão lá, vê se eles estão lá pelas barbas do profeta Manda trazer a taça já para nós O Alan realmente acha que, tipo, tem um campeonato e ele vai ganhar taça Ai, eu sei onde eles estão Peck, ele está nesse negócio vermelho aqui Onde? Tem vários negócio vermelhos Só fica, só fica, só fica Aonde? Quanto tempo? Quanto tempo? Quinto segundos Ai, caí Ah, eles estão dentro do armário, né, velho Sai do armário, Celt Acabou Acabou Acabou, droga Acabou, ganhou Acabou Aê Aê Nossa, eu estava aqui perto Você estava do meu ladinho, Peck Você estava do meu ladinho Eu vim aqui, eu pulei ali embaixo Eu não vejo isso e eu creio Nossa, galera, eu fui subir para a saída de ar Eu passei por ali, eu pulei por aqui, eu vi por ali Nossa Eles viram no esconderijo do camaleão quântico Ai, ai Mas, galera Foi muito bom isso aqui, hein Mas, galera O vídeo ficou ficando por aqui Se você gostou, deixa em favorito e confira na descrição para ver mais informações, né, Mike? Isso mesmo, galera, então bau, Mike Tchau Falou